A família chora e os amigos também Cinquenta estrelas nos veremos no além Coração dói e a cabeça também Mordeste muito cedo e não descanse em paz A família chora e os amigos também Cinquenta estrelas nos veremos no além Coração dói e a cabeça também Mordeste muito cedo e não descanse em paz Ai, 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 ai Taduê, ué Nunca mais te verei a falar Cinquenta estrelas Taduê, ué Nunca mais te verei a cantar Taduê, ué Nunca mais te verei a dançar Taduê, ué Nunca mais te verei a sorriso É bom sentimento de pesar que faço essa canção pra ti Sei que não convivemos muito mas foi difícil que já parti Os projetos sem bolsa em geral já não será o mesmo sem ti Cinquenta estrelas no banjo Isso até custa acreditar que nunca te veremos jamais Mas esse nosso mundo tá da medo Dizem que os melhores nunca duram Por isso que se mataram cedo Com os postos mais bolados do grupo É verdade e nunca foi segredo Mas é pra ficar por aqui Tudo com princípio aqui tem fim Pra furia lamentar por ti Em cacuaco eu tenho braçalho Taduê, ué Taduê, ué Nunca mais te verei a falar Taduê, ué Nunca mais te verei a cantar Taduê, ué Nunca mais te verei a dançar Taduê, ué Nunca mais te verei a sorriso Tu, 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 tu foste 50 estrelas Então são 50 estrelas que eu quero ver no céu a brilhar Cada ano uma volta e vocês querem acabar com o futuro Mas nós sempre damos forte e nós somos presentes até o futuro Não acredito que você se foi Do Projeto Sem Bosse Cinquenta estrelas obrigado por tudo que você já cantou Tu cantaste, encantaste, no nosso coração tu tocaste Projeto sem você é luto, melhor do seu futuro é luto Perdemos mais um brilhado, é choque Quando adescanse em paz A família chora e os amigos também Cinquenta estrelas nos veremos no além Coração dói e a cabeça também Morresten muito cedo e morto, descanso em paz A família chora e os amigos também Cinquenta estrelas nos veremos no além Coração dói e a cabeça também Morreste muito cedo e morto, descanso em paz Tá doer, ué, nunca mais te verei a falar Tá doer, ué, nunca mais te verei a cantar Tá doer, ué, nunca mais te verei a dançar Tá doer, ué, nunca mais te verei a sorrir A gente tá na show, de gené do chatu Que libro, da genó, que ne ki O perlau coração, cu t'affirme exige Peso pesado, volume adecuado, push complicado Peso pesado, peste malen, no pudei caguato Buscamos yela Stimpy News, o Vlog, that was that A gente de nilso, a gente painiga Tá doer, ué, nunca mais te verei a falar Tá doer, ué, nunca mais te verei a falar Projeto tem pouco de tal, já não terão